Muito bom dia, traders e bom dia, investidores. Eu sou o Luiz Pontes, embaixador da corretora FX Globe, e bem-vindos a mais um Bom Dia Mercado. Terça-feira, dia de expectativa de alta volatilidade. A gente tem hoje a divulgação do CPI de novembro, que é o principal indicador para definir o quão alto a taxa terminal do FED precisará ir. Essa reunião do FED que vai divulgar essa informação se inicia hoje e dura dois dias. E amanhã a gente vai ter oficialmente o comunicado de qual será o próximo aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. A expectativa dos analistas e investidores é de uma alta de 50 pontos base. As altas anteriores foram de 75 pontos base. As últimas quatro altas foram de 75 pontos base. Então isso pode trazer um pouco de tranquilidade para os investidores, apesar de ser mais uma alta de juros, é uma alta menor do que a anterior, e pode dar uma pista de um possível fim de recessão mundial, fim de inflação, enfim. Aqui no Brasil a gente teve ontem um movimento totalmente louco, o Brasil caiu bastante, e isso porque especulou-se sobre uma informação de que o presidente Lula ia interferir na lei das estatais. Os investidores não gostaram dessa informação, a Bolsa despencou, a gente teve uma queda de mais de 4 mil pontos ontem. Foi um movimento muito, muito, muito feio e triste e atípico. Fez todos os indicadores apontarem sobre sobrevenda absurda. E no decorrer do dia, no final do dia, saiu uma outra notícia, talvez falando que essa informação não era verídica e fez as bolsas darem uma leve recuperada, mas o cenário ainda é bem pessimista. Hoje, o atual ministro da Economia, agora o Fernando Radar, deve anunciar a sua equipe econômica. E, obviamente, se algum nome muito forte estiver presente agora nessa equipe, o mercado pode chegar de forma positiva. Não acredito que isso vá acontecer, mas vamos ser otimistas. Lá fora, nesse exato momento, o minério de ferro sobe, o petróleo também subiu ontem, deu uma boa recuperada aí o petróleo. O dólar está perdendo valor em relação a outros pares de moedas, então hoje também pode perder valor em relação ao real. O dólar deu uma disparada ontem, que há muito tempo também não dava. Taxa de juros norte-americano em queda e mercado futuro americano respirando, subindo. SP é alta, Nasdaq é alta, Dow Jones é alta. É a Europa também positiva, subindo 1,03%. E os mercados asiáticos ainda em divergência, grande parte positiva. Hoje está um dia bonito lá fora, ontem também foi um dia bonito lá fora. Pena que aqui no Brasil a política, mais uma vez, gerou muita turbulência e fez o Brasil cair, e cair muito. Não foi uma queda simples, uma queda tranquila, foi uma queda radical, sabe? Bunk jump, paraquedas. Mas hoje, com a possível inflação norte-americana dando um sinal de recessão, isso pode animar os mercados locais, commodities tão positivas. No final do mercado, falou-se que era mentira sobre essa possível alteração de leis estatais. Então, tudo isso pode trazer um pouco de euforia para o mercado, a não ser que a equipe que seja divulgada pelo atual ministro da Economia, Fernando Radar, seja uma equipe muito, muito, sabe, despreparada para lidar com a economia. Mas, se algum nome positivo, algum nome forte estiver ali dentro da equipe, acho que o mercado pode chegar com bons olhos, e o índice pode querer dar uma respirada de volta, quem sabe, ao 110, e o índice está muito barato. Então, fiquem atentos hoje ao IPC anual nos Estados Unidos, daqui a pouquinho, 10h30 da manhã, a gente vai saber como é que está esse IPC, e amanhã, obviamente, a taxa de juros norte-americana. Fora isso, fica atento a essa divulgação da equipe econômica pelo Fernando Radar, que deve acontecer no decorrer do dia. E muita volatilidade, pessoal. O Brasil tem sido um país difícil para investir, os investidores no longo prazo estão sofrendo bastante, especuladores também estão sofrendo, porque tudo muda a todo momento, né? Toda hora uma nova notícia sai, um movimento muito forte direcional acaba aparecendo, e quando você sai da operação, o mercado volta tudo com outro movimento direcional, por causa de uma outra notícia. Mas é isso, essa é a nova realidade. Eu tenho me dedicado um pouquinho mais agora a estudar ativos internacionais, pares de moedas como Eurodollars, que são pares muito fortes, S&P 500, com modos também, petróleo. Estou gostando muito de operar petróleo, e recomendo que você também abra os olhos para esses outros ativos, para não ficar refém do Brasil. Boas operações, bons trades, e até o próximo. Bom dia, mercado! Tchau, tchau!